E aí, seus fominhos de videogame, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja todo mundo bem, todo mundo de boas E já se preparando aí pra minha choradeira de sempre, né? Aquele clique no like, aquele clique no inscreva-se, clique no sininho Pra receber notificações de novas jogatinas E também compartilhar aí com os coleguinhas, com a galerinha aí que curte esse joguinho de véi Beleza, galera? Então é isso Vamos a mais um momento retrô aqui, né? Relembrando aí algumas jogatinas, né? E agora nós vamos aqui de Xbox clássico, né? Eu ainda não tinha jogado nada ainda do Xbox clássico nessa maratona Nessa segunda maratona aí do hashtag Desafio Helena Hoib Então é isso, então vamos lá de Xbox e vamos aqui jogar o Capcom Fight Jam Que eu particularmente considero uma versão de Street Fighter Por isso eu incluí ele na lista aí do especial Street Fighter, né? Onde eu vou estar jogando aqui a minha coleção de Street Fighter Que eu tenho à disposição aqui pra jogar Beleza, galera? Então é isso, vamos lá então Vamos iniciar aqui essa jogatina E nós vamos jogar aqui diretamente do console Beleza, galera? Tá aqui o controle Beleza? Vamos jogar aqui diretamente do videogame mesmo, do console Beleza? Com o controlezinho azul Porque eu tenho o Xbox azul Transparente, né? E também os clássicos, né? Os consoles pretos, né? Também tem dois Resumindo, tem três Xbox clássicos Beleza, galera? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera Mais pra cá um tiquinho Aí, bem aqui sim, tá bom Beleza? Então vamos lá então Então vamos iniciar aqui essa jogatina O meu OBS já tá no jeito Deixa eu ligar aqui o videogame Aí E vamos que vamos, né? Vamos ver aqui Esse Xbox que eu jogo, galera É aquele Quem acompanha o canal aí Já sabe É o console que eu modifiquei, né? Coloquei drive de CD de computador De PC Troquei de HD Coloquei um HDzinho de 80GB Mas depois vou ver se eu providencio um ou outro melhor Coloquei LED de acesso, né? Do... No console Quando o LCD fica piscando um LEDzinho Vamos ver a introdução do jogo E aí A CIDADE NO BRASIL Então é isso né Então vamos lá então Vamos ver o que eu mexo aqui nos options Esse jogo é um pouco apelão e eu não estou tão treinado nesse jogo Então eu vou no médio, colocar aqui 4 estrelas Não mexo em mais nada Deixo do jeito que está Vou jogar com o Ryu Escolher a chulinha só porque tem que escolher mesmo Esse jogo é um pouco apelão já no médio Então eu ainda não tive tempo de Oxi Sai daí o cacete Eu ainda não tive tempo de treinar esse jogo No level 8 Eu sei que vai ser uma ralação do cacete Para descobrir os padrões Toma porra Já vou perder no começo aqui do jogo Ah Pá merda Cara chato Já quase que perdi aqui no começo Esse cara chato Esse jogo é apelãozinho já no médio Imagina no hard No difícil no level 8 Foda Aí tem que ficar fazendo manha de pato Assim ó Isso é manha de pato Porque se eu for pra cima lá É perigoso eu apanhar Aí tem que ficar aqui na manha de pato Aí Tá vendo Eu não tenho vergonha de falar e fazer não Tá aí ó Manha de pato Tome aí O que eu quero é ganhar a porra do jogo Aí ó Manha de pato Toma Toma Manha de pato Tá vendo Quando a gente vai pra cima Aí o bicho reage Pá lá Manha de pato Pá lá Se bem que os primeiros são tranquilos Mas aí depois vai ficando mais difícil Pá lá Pá lá Pá lá Pá lá Pá lá Pá lá Tchau, tchau. Nesse caso aqui eu sempre vou jogar com o Ryu, só se eu perder ele, mas mesmo se eu perder eu vou optar por jogar ele de novo. Eu sou muito fã de jogar com a Shilina, e como nessa versão tem poucos caras legais pra jogar, pelo menos na minha opinião, eu poderia ter escolhido o Gila, mas jogar com o Gila aqui nesse jogo é meio ovo, os caras são muito apelão, é difícil jogar com o Gila nesse jogo, não é fácil não. Mas depois eu vou tirar um tempinho pra treinar e fechar esse jogo sem perder luta com o Gila, mas eu vou ter que treinar. Ponto, vou perder aqui. Ai, ai, ai! Ei, sai pra lá o peladão! A porra, velho! Cara chato! Aqui ó, manha de pato! Esse bicho ali arranca um life do caramba! Qualquer golpezinha ali arranca life pra porra, então tem que ficar aqui ó, manha de pato! Tem que ir na manha de pato aqui, porque senão o que eu quero é ganhar, o que importa é ganhar aqui o jogo. Hijo! 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 Pelo amorado! Estou o caminho aqui! É assim, manha de pato! Esse bicho ali é muito chato, ele arranca life muito rápido, então melhor eu ver. É melhor ficar de longe mesmo. É a mãe de fato. Mas eu estou tão acostumado com o controle de Mega Drive, que ultimamente eu tenho estranhado quando eu joguei aqui com o Playstation 1, no próprio console, e quando joguei com o Sega Saturn no próprio console, e agora o Xbox. Então eu meio que fico estranhando o controle. Saturno até que nem tanto, porque vida e mexe eu estou jogando, Sega Saturno, mas no Xbox eu estou estranhando aqui o controle. Dificilmente eu jogo jogo de luta com esse controle, então eu estou meio que estranhando aqui. Fala, bicha perturbada. Pronto, lascou. Ai, que merda. Mãe de pato, mãe de pato. Mãe de pato. Sai para lá. Toma, mãe de pato, mãe de pato. Ei, toma. Sai para lá, sai. Porra, na cagada, velho. Caraca, fiquei apertando o botão aqui no desespero. Ganhei na cagada aqui, se não é perigoso essa porra me pegar num pilão aqui, aí já era. Cagada, desespero aqui e ganhei. Ganhei no desespero. Ganhei no desespero. Ganhei, loco. Ganhei no desespero. Ganhei no desespero. Vai lá, porra. Vai lá, porra. Vai lá, porra, que merda. Que porra, agora eu me lasquei. Vai lá, porra. Ah, já era o meu estragate. Porra. Defende todos, ah, se ferrar. Toma, morre, morre. Morre, porra. Caraca, quase que eu perco o meu estragate aqui pra esse bicho verdigo. Porra. Que merda, velho. Essa foi por pouca, hein? Que merda. Que merda. Chato. Toma. 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 Pra merda, porra. Porra. Sai daí, moço. Toma. 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 Ah, é pra baixo da égua, porra. Vem, 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 vem. Toma. Aí, vê. Toma, porra. Ah. O bicho vai perturbado, velho. Que nem um louco, de um lado pro outro. Então é isso aí. Fechamos aí. Capcom Fight Jam. Eu considero uma versão de Street Fighter. Por isso eu coloquei aí. Incluí na listinha. E é isso aí. Vamos curtir aí o finalzinho do jogo. Jogando aqui no Xbox clássico. Tá aí. Controlão zerado. Só o ouro. Coisa mais lindinha do mundo. Um dos consoles que eu gosto muito. É esse Xbox clássico, né. Das antigas. O primeiro que lançou. Mas ele não é... É... Meu favorito, né. Não é. Eu gosto muito do console. Mas não é meu favorito. Meus consoles favoritos. Em primeiro lugar Mega Drive. Em segundo lugar Sega Saturn. Em terceiro lugar Dencast. O restante dos videogames eu curto. Eu gosto. Me divirto pra caramba. Mas não são meus favoritos. Mesmo de... De paixão mesmo. Meu console mesmo de paixão mesmo. Que eu gosto muito. É o Sega Genesis. Já comentei aqui no canal. Já compartilhei com a galera aí. Que o videogame que eu curto mesmo de coração. É o Sega Genesis. Vamos curtir esse finalzinho aí, né. Esse momento nostálgico. Relembra aí alguns velhos tempos. Das antigas. E é isso aí galera. Se você gostou deixa o seu like. Se não for inscrito se inscreva aí no canal. Caso você aterrissou por aqui de paraquedas por um acaso. Se inscreva no canal. Deixe apoio para nós aí. E clica no sininho para receber notificações de novas jogatinas aqui no canal. E também compartilha com os coleguinhas aí. Participe também no campo de comentários. Comente aí qual foi a sua experiência em algum momento com este jogo aí. Beleza galera. E lembrando que a partir do ano que vem. Depois da virada do ano aí. Teremos aqui no canal aqui de volta né. Alguns tutoriais, dicas, manutenções, adaptações e por aí vai. Beleza galera. Eu acho que eu vou estar começando o ano que vem aí. Falando sobre o leitor. O canhão do Playstation 1. Porém eu vou estar falando em detalhes. Eu pretendo aí fazer uma espécie de aula. Digamos assim. E explicar de fato como o leitor do Playstation 1 funciona. E como é feito as devidas manutenções e regulagens do leitor. Do canhão do Playstation 1. Então se você é fã de Playstation 1. Não perca. Deixa já habilitado o sininho aí. Para você estar acompanhando aí o canal. Compartilha com a galera aí. Com os coleguinhas aqui. Tem curiosidade em aprender. De fato como funciona o canhão do Playstation 1. E suas regulagens né. O canhão do Playstation 1 é um canhão um pouco canseira. Tem que entender como que funciona. Tem que entender como que é. Feito as manutenções né. Do leitor deste console. E é isso. Então fiquem atentos aí. Quem curte quem gosta. Compartilha aí uns com os outros aí. E fique atento. Beleza galera. Eu até coloquei aqui na minha comunidade aqui do Youtube. Coloquei um post aí. Falando aí sobre o assunto. Beleza. E ano que vem. Eu vou estar iniciando aí um. Uma sequência de vídeos aí. Tutoriais aí. Dicas né. Uma aulinha. Digamos assim. Sobre o leitor do Playstation 1. Beleza. Então é isso. Dado o recado aí. Vamos. Continuar vendo aqui o finalzinho do jogo. Só por. Nostalgia mesmo. Rockzão muito da hora. Game over. Game over. Acabou. Bom. Então é isso galera. Dado o recado. Vocês entenderam aí. Qual é a dinâmica. Belezinha. Então. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.